A medicina, ela é observacional. Eu observo, vejo, falo, opa, nesse mato tem coelho. É a história. Pegou um paciente com Parkinson, mas já tinha fibromialgia? Quantos Parkinson já tinham fibromialgia? Opa, alguma coisa tem relacionada. Então, vou só dar um exemplo. Eles viram que na UTI, pacientes com Covid, idoso com Covid, os carecas morriam todos. Os que não eram carecas, morriam alguns, mas menos que os carecas. Tem alguma coisa ali. Pô, qual o mecanismo? Aí eles foram estudar e viram que o hormônio, o receptor do hormônio, que é chamado 5-DHT, de hidrotestosterona, que tá nos carecas, que é um polimorfismo, que leva a perda de cabelo, por isso que é uma enzima lá, que faz a perda de cabelo, tá relacionado com esse hormônio, né, o DHT, que é de hidrotestosterona, o receptor facilitava a entrada do Covid. Olha que coisa. Eles começaram a usar um hormônio para bloquear esse receptor, um bloqueador de hormônio. Por isso que saiu na Rede Globo, falando, nossa, não sei que hospital usou remédio para câncer de próstata para tratar Covid. Perfeito. É uma linha de pesquisa. Caramba, o receptor entra, facilita a entrada do Covid. Ótimo. Se eu bloquear o receptor, pode ser que eu tenha uma chance maior aí de sobrevida. Por isso que medicina é observacional. Você observa, estuda, olha, testa, faz isso, faz linha de pesquisa e tal. Tchau. 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 Tchau.